A Netflix vai lançar um documentário sobre o desaparecimento de Maddie, em 2007, na Praia da Luz, no Algarve, Portugal. Segundo o serviço de streaming, o projeto inclui entrevistas inéditas a figuras-chave da investigação. O desaparecimento de Madeleine McKenna tem estreia marcada para esta sexta-feira, 15 de março, e defende a possibilidade de a menina britânica estar viva depois de ter sido sequestrada por um grupo ligado ao tráfico de pessoas. David Edgar, um detetive da Scotland Yard, que já fez parte da equipa de investigação, acredita que a menina foi raptada por um grupo de pedófilos, o mais provável é que ela esteja presa, possivelmente numa cava ou uma esmorra, podendo aparecer a qualquer altura. .